Olá, hora da verdade, chego aqui na máxima, vamos ver, acho que ele tem espaço até o 40 livre, com pouco stop, eu quero ver se você vai conseguir romper o bolo do 40, tá? Vamos lá, tá bem bacana, tô comprado desde a VWAP, tá bem limpo, bem bonito, eu vim postando essa compra aqui desde o começo, e agora é hora da verdade, se voltar, se não romper máxima, sai o foda, tem que se manter acima do 30 aqui, se não romper máxima, sai o foda, e se romper com o momento com o foda, você espera até o alto, né, então isso aqui é um ponto importante, quero passar aqui pra quem gosta de operação, de repente, ajudar a galera, tá? Eu tô sempre com o dedo no geral, tá vendo, ó, e tô de olho aqui em duas coisas importantes, tá? Primeiro no volume financeiro, que vai entrar aqui no book, né, tem pouco volume, é normal, a gente chegou nas máximas agora, e eu quero ver romper com bastante volume, e eu tô de olho aqui no outro monitor, no Times and Sales, pra ver se eu quero ver printar verde na hora que a gente começar a bater ali no ESC do 35, 36, 37, tá? Ou seja, eu quero ver gente comprando no ESC ali, vamos lá. Atenção, botão no zerar sempre. Pode demorar um pouco, esse não é um papel que anda muito rápido mesmo, ter paciência, não se desesperar. Eu não vou sair na máxima do dia apenas, que nem aqui, porque a gente tá perto da máxima do dia anterior, né, e quando a gente tem esse tipo de cenário, quando ele rompe, ele ganha momento forte, porque são dois dias de stop, né, tem gente que tá segurando o stop acima da... vendedores que estão acima da máxima de ontem e vendedores que estão acima da máxima de hoje, lembra, esse papel tava vendido, é o primeiro dia de reversão, a chance da gente começar a estopar vendedores aí no diário é bem grande, tá? Então, esse é um ponto importante a se pensar, eu gosto de pegar o primeiro e o segundo dia de reversão, o terceiro já pode ser um pullback forte pra seguir a tendência, eu tô fora. Vamos lá. O 30 minutos fechou, o horário também, ela não fechou rompendo, eu não gosto muito disso, ó, consegui fechar abaixo só, e agora é a hora, alguém tem que bater forte aí, ganhar momento e me buscar lá, vamos ver. Por quê? Se travar aqui, é aquela... ele pode travar aqui na máxima e fazer aquele micro pullback de rompimento, pode triangular, tem uma série de situações aqui. Na breakout é só uma delas, então eu não vou torcer que isso aconteça, eu espero que isso aconteça, mas se não acontecer eu vou maximizar o meu ganho, clicando aqui em sair e zerar, tá bom? Dica de trader, parece que tá parado, mas tá acontecendo, aqui na hora da verdade, veja os lotes diminuem mesmo, aqui é a hora do maior perigo, ó, pior, bateram no ESC ali, executaram bastante, na máxima. Não gosto de ver isso, tá? Então eu tô bem tendenciado a sair dessa operação agora, vamos ver. Vamos ver se vou mais uma vez. Você viu que literalmente na hora que o preço chegou no 34 ali, executaram o mercado forte, comeu aí umas 3, 4 faixas de preço e caiu. Então eu não vou esperar muito, eu quero que bate lá e eu quero que entre compradores, não vendedores que nem foi agora. Não é um tipo de coisa que eu gosto de ver numa máxima do dia. Vamos tentar mais uma vez, viu? Vamos lá. Atenção. Não entrou muito volume financeiro naquela máxima, por isso que eu tô aqui ainda. Se cutucarem ele pra baixo mais uma vez, eu puxo o carro. Aí, bateram. Vamos lá. Tá consumindo o 34, tô de olho aqui no Times & Sales. Não tô comprando o ESC ainda, eu quero ver comprar o 35, o 36, a mercado o ESC. Tá vendo, ó, não tão batendo forte, mas o preço tá lá. Vamos, vamos, leva! Alguém tem que entrar no mercado. Vamos, leva! É o olho do furacão aqui. Vamos, vamos, leva! Não, tão, tão, tão hitando o bid. 33, 32, vamos, leva! Se ganhar aqui, eu acho que ele vai embora. Atenção. Não. Perdeu força. Se não bater em forte, vai ficar complicado. Índice foi pra romper máxima também e não conseguiu, tá? Índice foi pra romper máxima também, não conseguiu. Agora, quem tá aqui na iminência, mas não conseguiu, olha lá, ó. Tá na iminência, ó. Mas não conseguiu. Não teve comprador no ESC ali no 35, 36, sabe? Não é o tipo de coisa que eu gosto de ver, tá? Então, vou esperar aqui mais um pouquinho. Sei fora. Eu gosto de ver comprador no ESC forte. Coloquei no bolso e é isso aí, galera. Um abraço e... Nem sempre isso vai acontecer. Você não pode ficar torcendo pra acontecer. Seja esperto. Tá vendo, ó? Olha o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Na hora que ele subiu aqui, ó. Não teve comprador no ESC, ó. Veio o preço aqui, ele ficou parado. Bateram um forte aqui, jogaram o preço. Sei fora. Não fica torcendo, tá bom? Um abraço e amanhã tem mais.